É uma visão de 360 graus nesse lugar que eu vim conhecer, que é uma fazenda e hoje ela está aberta à visitação pública. As pessoas vêm conhecer a fazenda, isso aqui é onde ficam as vacas, onde ordenham as vacas, ali fizeram uma lojinha onde a gente já comprou iogurte, queijo, não sei o que, coisas da fazenda, olha só que lugar mais bonito, os dois lados são lindos e está cheio de gente visitando, cheio de criança, lá atrás daquele estábulo tem uma pessoa contando história, olha que legal, as árvores estão dentro do lago, não sei porque cargas d'água tem esse lago ali, mas e as árvores, eu não sei porque formou esse lago, se foi de chuva ou de que seja, porque não parece que essas árvores são para ficar aí mergulhado o tempo todo e ali parece que tem uma plantação, não sei se pode ser de maçã, pera, tudo coberto lá no fundo e as vaquinhas aqui, que deve colocar para dentro do estábulo à noite. Obrigada. 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 Obrigada.